Empreendedor do comércio, em cada canto da cidade teu trabalho está presente E na vida de muita gente, tens um lugar ao lado Movimentando a economia, desempenhando com maestria Essa tarefa incessante, muitas vezes estafante Dentro e fora do balcão A tormenta da pandemia está passando E com a porta aberta, você volta a estar Contornando a adversidade E lutando pela nossa região E pelo nosso comércio regional Oeste Paulista Comércio Forte Comércio Forte Comércio Forte Comércio Forte Legenda Adriana Zanotto